Vou comer esse 3d aqui 13 da tarde E a questão novamente hoje, né Que a gente faz as lives aqui no SBT Opa, tava não, filho Tava não, filho Tava maluco A gente faz as lives aqui no SBT de segunda e quarta Tá ligado? Segunda e quarta Às 11 da matina Os caras estão na banana Os caras estão realmente na banana E já perdemos o cara na B Eles já entraram no bomb Meu Deus, que isso? E ascal, tio E ascal, mano Tô na banana Nossa Tomei uma bang Vamos comer pro 3D, mano Ó, guys Mano, já começamos sempre no gameplay insano, tá ligado? Comigo geralmente é assim Tem um tipo, ó Vamos ver se a gente pega um escuro aqui Corre não, filho Vai, defusa esse negócio, meu filho Passar pra ela aí Tá ninguém aqui Tá tudo safe E bom, vamos lá, galera Inferninho, tá ligado? Aquele mapa padrão que... Já conhece É um mapinha chato, tá ligado? O cara joga chatinho Tem essa A e lá na B também Os caras jogam chato Mas ó, já O mapa eco aqui é forte, tá ligado? Ó, tem os caras ali na banana Nossa, tem gente aqui Deixa eu ver se eu dou uma olhada Aqui pela janela Encontro algum cara No MF Tem MF Peguei um MF E deve ter um aqui no meio Outra pro balão ou tá pro caverna Peguei um aqui no caverna E agora eu tô sem bala Rapaz Matou no caverna Beleza Quatro caras Os caras não deixaram Esse, mano Os caras tão aqui Vou passar mais um Nossa, mano Que isso Tapete Será que os caras vão fazer pra B, mano? Os caras se mataram Tem um tapete Mano, esse cara não sai do tapete, velho Acho que eles vão fazer pra cá, hein, mano Ou o cara tá voltando Ô, louco, não morre Descobri Descobri já Descobri jogada dessas Não morre não, mano Tá maluco, velho? Ai, como que não morreu, pô? Será que vai ser pra cá ainda, mano? Tem meio Tem pro Xuxa, mano Nip, se pá Tem, tem Xuxa Tá, deixa eu passar Ele só entra, galera Nossa, mano Nossa, errei tudo o tiro do cara agora Vou pangar lá Vou pangar o caverna Mas eu poderia Teoricamente Até transmitir ao vivo O que eu tô fazendo aqui No SBT Pro meu canal também Vice-versa Só que Não sei que é outro Nossa MF Olha rato pra mim No meio Ah, mano Patinete não, velho Patinete total Estou aí, né Caminhando pra um dia Pegar o level 20 nessa conta Pegar a global nessa conta Jogar mais aí com os pro players Fazer uns mix bolados O Landin jogou, Drago Jogou eu O Jabuti Joguei Primeiro Joguei dois campeonatos De Rainbow Six Primeiro foi eu O Jabuti O Drizzy O Estéreo E o Sei lá O que que mais Eu Bati Foi o Drizzy O Jabuti O Estéreo E eu Não é isso, né Deu cinco É, os batatões E aí joguei também Depois Acho que foi o Jabuti De novo no meu time Mas aí tinha um próprio player Que era o Landin O primeiro campeonato Nós fomos na X Mega Arena Jogamos contra o Hayashi Na final presencial O pai deu muita bala MVP da final Ganhamos o campeonato Ficou muito louco O segundo campeonato Foi online E nós ficamos Em segundo lugar, mano Perdemos na final Tem o CT CT, CT Esquece o banano E o caixão também Tem o menos Ah, eu peguei O cara da C4 Vamos tirar uma merda Banana aqui, Jero Mano Esse cara Ah, mas eu vou Eu vou Dá-lhe Eu vou taxar Eu vou taxar Vai ser taxado Olha onde o cara tá, mano Olha onde o infeliz Tá dando bala, véi Vai ser taxado O pai curte jogar Às vezes também Sério Mas geralmente Eu tô jogando só Às vezes Eu vou agarrar o CT Bora, bora Bora entrar O que é isso? Não tem smoke aqui, gente Vamos matar o CT É, a Valve não precisa dar satisfação pra ninguém Geralmente, né Mas os caras são bem assim mesmo Vou comer pra esse 3D aqui, mano Você tá maluco O cara tá numa reunião Tô com o game meio mutado Tá tranquilo Ah, tá Arna Ué, biblioteca, nip Provavelmente vou dormir na beta Eles vão abrir o CT Não, a skin em si não é tão bonita As aresias são bonitas As aresias são bonitas As aresias ficou lá Mas a redline não é tão bonita A redline é um padrão do CS Barato Simples Nada demais Mas uso Mas usa, carta no Pá Dá o Pá Da o Pá Dá o Pá Da o Pá Dá o Pá Dá o Pá Redação Fica aqui Meu Deus Caraca, nem entendi esse round, eu só falei assim, vamos usar esse Smoke, tudo deu certo.